Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer uma ideia de embalagem para as nossas trufas para vender nesse Natal. Uma embalagem econômica, mas fica um charme, dá para vender muitas. Uso aqui esse saquinho de pipoca. O tamanho você vai escolher de acordo com a quantidade de trufas que você quiser colocar dentro, tá? Tem vários tamanhos. Então, aqui o tamanho médio, mais ou mesmo, não lembro as medidas. O do saquinho medido aqui é 15 por 22, cabe quatro trufas grandes tranquilamente. Mas você pode fazer trufas pequenas, você pode fazer um kit maior, então aí você vai comprar a embalagem de acordo com o que você quer vender aí. Então, é o saquinho de pipoca que a gente chama, né? E aí o saquinho de Natal. Desse tamanho eu não encontrei um mais natalino, mas a estrela combina com Natal sempre, né, gente? A estrela aqui tá lindo. E vocês vão ver que o resultado é muito fofo. Uma coisa simples, ó. Coloca o papel branco dentro do plastiquinho, coloca as trufas. Vou colocar o meu kit com quatro. Valor de venda tem que sempre calcular, tá, gente? Tô cansada de repetir isso, mas sempre vocês perguntam. Não varia de região, de cidade, não. Varia de acordo com o seu custo. Então, tem que calcular certinho quanto você gastou, porque senão é prejuízo na certa, né? Colocou as trufinhas lá e daí é só, ó, amassar e amarrar. E daí o papel, ele fica firme, né? Pra amarrar, eu tô usando o fio de sisal, que eu acho que super combina com o Natal e com as cores aqui da estrela e da tag, mas você pode fazer também com um lacinho de cetim, ou até mesmo um laço mais elaborado, né? Mas assim, a ideia é fazer uma coisa econômica, prática, mas que vai deixar aí bem bonito. Comprei essa tag aqui na loja de embalagens, mas tem vários sais que vendem também, geralmente o pessoal que faz stoppers também faz esse tipo de trabalho, né? Que é de Natal, mas você pode pegar essa ideia aí também pra vender no dia a dia, né? Coloca um saquinho bonitinho, decoradinho aí, fofinho, e faz toda a diferença sem ser uma coisa cara, né? Porque algumas embalagens a gente vê é linda assim, algumas coisas a gente compra realmente uma embalagem mais cara, mas às vezes a gente tem que ter opções mais econômicas também. Olha só que fofura que fica, gente! Simples e e eficiente. A dica de hoje era essa, beijos, até o próximo vídeo, tchau!